Você já parou para pensar na importância de cuidar das suas finanças? Seja para alcançar seus sonhos ou simplesmente para viver com mais tranquilidade, a educação financeira é fundamental. O primeiro passo é entender os seus gastos. Saiba para onde vai o seu dinheiro e identifique onde você pode começar a economizar. Em seguida, estabeleça metas financeiras. Quer comprar um carro? Fazer uma viagem de sonho? Defina seus objetivos e crie um plano para alcançá-los. Terceiro passo, invista em conhecimento. Aprenda sobre investimentos, controle de gastos e também planejamento financeiro. Quanto mais você sabe, mais seguro você vai ficar para tomar decisões inteligentes. E por último, mas não menos importante, pratique o hábito de poupar. Reserve uma parte do seu dinheiro regularmente. Mesmo que seja uma pequena quantia, a disciplina faz toda a diferença. A educação financeira não é apenas sobre ganhar dinheiro. É também gerenciá-lo de forma inteligente para construir o seu futuro sólido e alcançar seus objetivos.